Primeiro, a ideia é proteger as empresas que estão em setores da atividade econômica que passam por uma situação de crise, basicamente redução de produção e redução de vendas. A partir daí, o grande critério é a negociação com os trabalhadores. O critério fundamental é que haja uma adesão dos trabalhadores através de um acordo coletivo específico. Empresas e sindicatos negociam as condições desse acordo e enviam este acordo para o governo. É evidente que o programa não vai premiar em deficiência empresarial, mas ele vai reconhecer isso ao caráter positivo, que um setor econômico foi atingido por uma situação de crise que queremos temporária e, portanto, nós vamos permitir que essas empresas possam aderir a este programa. O programa estabelece que até o final deste ano, até dezembro deste ano, as empresas de todos os setores da economia podem buscar adesão ao programa, de tal forma que a vigência de 12 meses, portanto, durante todo o ano de 2016, o programa irá rodar. Durante esse período, nós vamos avaliar a necessidade de continuação ou não do programa. O que nós acreditamos é que já em 2016, nós teremos uma forte recuperação do nível de emprego do país. O que nós acreditamos é que já estamos fazendo o período de emprego do país.